Acessórios bom, barato e lindo né galera? Quer conhecer os acessórios do Dr. Ruka? Então acompanha o vídeo até o final. Fala Dunia, Guilherme Brito aqui com mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje a gente vai estar apresentando mais dois acessórios show de bola da Dr. Ruka. O nosso parceria, apoio, patrocínio oficial aqui do canal. Então vou mostrar pra vocês essa piteirinha show de bola e vou mostrar também o abafador. Vamos começar primeiramente pelo abafador, tá? Primeiro de tudo um grande abraço pro Gabriel que confiou aqui no canal, mandando os produtos. E ainda vai ter o lançamento de um Roche novo que puta que pariu. Roche tá pesado, mas não é o foco do vídeo. Vamos começar aqui pelo abafador. O abafador tem uma alcinha parecendo de frigideira, bem resistente ao calor. Por dentro é um parafuso, então significa que a alça é bem firme. Dificilmente você vai conseguir derreter ou vai conseguir soltar essa alça do seu abafador. No abafador em si, ele é um tamanho médio, tendo uma entrada mediana de ar, né? Somente pra impedir que o carvão apague e fazendo com que aqueça bem o seu Roche com poucos furos na altura do Roche. Então, se o seu objetivo é usar o abafador pra concentrar mais o calor, esse abafador é show de bola. Porque não vai ter tanta entrada de ar. Então você pode usar ele fumando num lugar que venta muito, que não vai superaquecer o seu carvão com o vento e retendo o calor. E também você pode usar no início e no final da sessão sem nenhuma dor de cabeça. Outro detalhe desse abafador que me deixou extremamente contente é, primeiro, a pintura anodizada, o abafador todo de alumínio com a pintura anodizada, o logo gravado a laser que ficou simples, objetivo e numa estética bem padrãozinha, legal. E aqui a parte de baixo. A parte de baixo é um pouquinho mais curvada, não é arredondada. Muitos abafadores são arredondados. Essa daqui não, ela é retinha, que é pra quando você coloca numa superfície ele ficar 100% estável. Então, eu coloco aqui, não corre o risco dele ficar balançando, ficar bamba, independente se o prato seja torto ou não, beleza? Então, esse é o feedback sobre o abafador. Simples, eficiente e com um custo-benefício bem acessível que eu vou falar já no final do vídeo. Vamos partir agora pra piteirinha. É uma piteirinha com uma estética significativamente simples, mas com detalhes que tornam ela diferenciada no mercado. Tá, vamos começar descrevendo desde a parte superior até a parte inferior e depois partir pra contra-piteira. Então, vamos lá. Aqui, o bocal dela não é muito largo, tá? Ele não cabe nem um dedinho dentro. Ela é um pouco fina. Vem uma parte toda lisa com um anel, né? Diferenciando da parte preta. O que é essa parte preta? Essa parte, ela é feita de fibra de carbono. Já já eu vou dar um pouco mais de informações sobre essa fibra de carbono. Vamos continuar aqui. Outro detalhezinho de anel dourado. Vem aqui uma curvatura suave pro encaixe da mão. Uma parte reta, onde vem o lobo da Dr. Ruka. E aí, outra parte curvada. E a parte de baixo, que ela é um pouco mais grossa do que as outras piteiras. Isso é bom? É muito bom. Por quê? Porque ajuda 100% na habidação. Como vocês podem ver, ela não cai. Eu posso balançar. Eu posso girar. Ela não solta nem ferrando. Porque a habidação, ela é extremamente boa. E o que mais que você queria falar da fibra de carbono aqui? Seguinte, essa parte, ela não é totalmente preta. Como vocês estão vendo aí no vídeo. Ela tem alguns detalhes que fazem... Assemelha bastante aquela parte do... Sabe Tazo? Antigo, que a gente batia Tazo. Quando você virava, ele mudava o desenho, né? É quase que... Mais ou menos um Tazo. Porque você vê o desenho meio quadriculado, com umas partes pretas um pouco mais claras e outras partes pretas mais escuras. Mas conforme você move ela, parece que essas partes quadriculadas estão se mexendo. Então, é um diferencial que dá uma característica única pra essa piteira. Transformando ela nessa estética maravilhosa. Mas, Gui, essa parte de fibra de carbono, ela queima? Sim, ela queima. Se você colocar no carvão, ela vai queimar. Se você colocar isso no seu fogareiro, ela vai queimar. Mas pra isso, tem aquela tática simples e brilhante pra você evitar que ela queime. Usa ela como é pra ser usado. Segura ela, coloca na boca, ó. Fuma. E pronto, ela nunca vai queimar. A não ser que você fique usando ela pra tentar mexer carvão. Ficar jogando ela em cima de qualquer coisa quente. Aí ela vai derreter. Mas aí o problema não é do material, mas é sim do seu uso. Então, isso é uma dica pra você usar nela e em qualquer outra piteira que envolva plástico, fibra de carbono ou qualquer outra coisa que seja. Beleza? E na parte de baixo, a gente tem a contra-piteira. A contra-piteira, bem padrãozinha, lisa, com o mesmo encaixe do conduíte, da mangueira, um pouco mais grosso pra evitar que caia, evitar que solte, enfim. E como o bocal dela é um pouquinho mais grosso, entra no narguile e fica preso com extrema vedação. Então, você não vai ter o dor de cabeça dele cair no narguile. E o custo-benefício, né? Que a gente não pode esquecer de falar dos custos-benefício da Dr. Hulka. São produtos bons, simples, com alguns diferenciais que fazem total diferença na sua sessão. E o valor? O abafador, ele tá saindo nas tabacarinhas numa média de R$28 a R$35, R$38. Sendo que muitos dos abafadores não se pagam de R$40 a R$50. Então, tá num preço ok aí pro mercado. E as piteiras? Muita gente sabe, tem piteiras que saem até R$100 no mercado do arguile. Sendo que essa piteirinha, show de bola, ela sai numa média de R$50 a R$55, dependendo da tabacaria que você compra. E já vem com dois conduítes, que é pra você poder substituir caso ele queime. Então, se você gostou desses produtos, primeiro de tudo você vai descer aqui embaixo e vai clicar no joinha pra deixar aquela força no canal e se inscrever pra ver os próximos lançamentos da Dr. Hulka. E na descrição também vai ter o Insta, o Face da Dr. Hulka pra você poder entrar em contato e adquirir a sua. Lembrando que se você for lá no Insta do Dunia, tem alguns produtos da Dr. que você pode entrar em contato comigo que eu também tô fazendo a venda deles. Beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Aqui no canto esquerdo algumas sugestões de vídeos. E aqui no canto direito, outros. E não vamos esquecer que se você faz parte do mundo do Narguile, você também faz parte do Dunia Hulka. Vamos! E aí E aí